Eu cheguei, aí disseram assim, eu tô aqui doendo, eu tô ali ali, mas ela não dá bola pra todo, que eu não, que eu falo pra mim. Rapaz, parece que ela só quer ser, e ela só dá, viu? Pode ser. Eu também sou a dá, vai arrumar, né? Eu digo, eu vou, eu vou lá e cortar a dívida dela, pra ele ficar aqui em casa. Aí lá no salão, né? Ela tá, cortada assim na parede, assim. Eu cheguei assim, vamos dançar, dançar comigo uma vez. E aí, ela passou uns 5 bilhões torando pra ganhar a casa. Eu digo, ai, ia dizer que do rosto. Aí chorou. Olha aí. Aí nós te deixou, eu digo, é aí, tá. Digo, vai aqui ver, tô com o chão lá, porque. Dá, sabe, ruim que só era. E eu, querido, eu não ia. E a gás, que a gás já era boa também, né? Aí eu, tipo, eu pôs 4 horas da moto pra 5, aí te arrumou, bora, lá, bora, bora, gás, pra deixar nós lá. E te arrumou. Aí tu vai embora. Eu te queira ir embora por Deus, né? Mas foi pra festa de novo. Aí no outro dia ela tava dando a gente, o senhor voltou e foi pra festa, né? Aí começou a mentir, né? Fui na festa de novo, porque eu ia pra casa sozinho lá por dentro. Peraí, Marcelo, peraí.